Ei, casar pra quê? Ei, namorar pra quê? Gilbonde atuarizou e tá afim de te fuder Ei, casar pra quê? O gato preto dá papo pra ela Tá afim de se envolver pra dar a chota por favela Vai cacompa, 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 cac 27 cds, tamo junto e misturado Leque cds, loudo cds Ó, banzame e fogo Ei, tá molesta Fala que eu tô com a bocheira Que pus paquinho que eu engolindo mosquita Que aí deu caralho no estúdio Ei, casar pra quê? Ei, pode também casar com uma porra dessa Se o bondato o Arizo E é um suim, hein? O gato Pedro Cala a boca, eu tô gravando aqui a música O Arizo pra dar a jota na favela Vai cacão, vai cacão, vai cacão, você da piranha Rebolando aqui na favela Vai cacão, vai cacão, vai cacão, você da piranha Rebolando aqui na favela Tão liberado, tá com a pás piranha Ela campando a boceta na p... Tão liberado, tá com a pás piranha Ela campando a boceta na p... Vai cacão, vai cacão, vai cacão, você da piranha Rebolando aqui na favela Vai cacão, vai cacão, vai cacão, você da piranha Rebolando aqui na favela Tão liberado, tá com a pás piranha Ela campando a boceta na p... Tão liberado, tá com a pás piranha Meu parceiro Nando Silva, divulgações, tamo junto e misturado NS Produções, Iliana Ribeiro, Celta da Novinha, tamo junto Meu parceiro Juan Ferragem, Torô, Zabro N. Turismo Ele tá até louco sua conta serena, não? Deixei eu não me ver, só de alô agora É o empresário, é Gabriel Macedo, senador É sexta-feira, tô na bala, mas hoje eu não tô só Vou ligar o gato preto pra convocar Melhor que fode trepa pulando Pica vai novinha, safadinho, que hoje tu não tá só Vem pra Campina Grande, da Xereca, por Zé, não Vem pra Campina Grande, da Xereca, por Zé, não Vem pra Campina Grande, da Xereca, por Zé, não Eu tô fazendo com o pimento, esse bato, a brincadura Eu acredito, fode essa tropa muito louca de lolos Vem pra Campina Grande, da Xereca, por Zé, não Vou ligar tu preto, eu nem te conto o que aconteceu com ela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Só pra dar a perereca Só pra dar a perereca Só pra dar a perereca Aqui pros criados, a favela Só pra dar a perereca Só pra dar a perereca Só pra dar a perereca Você viu que tá de dentro? Eu tô embrasadão, só não deixa eu te trompar Vou ativar o modo avião 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 Tá certo que eu vou tacar, que eu vou tacar Que eu vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar E o gato preto, tá certo que eu vou tacar Isso é bonito, o gato preto, oh Tempo esse teteu e o gato preto Quem diria, hein? Marquimoto, tamo junto, é nóis Pois é, até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Pois é, até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Foi sete do silicone, mais sete que eu dei do iPhone Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome E foi sete do silicone, mais sete que eu dei do iPhone Foi sete botada dentro e ela tatuou meu nome Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Passa nem pouco, pouco E tá molesta, ó Calma aí, Marrimona, calma aí, Marrimona E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente É com sete doce litores, mais sete que eu dei do iPhone Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome E foi sete do silicone, mais sete que eu dei do iPhone Foi sete botada dentro e ela tatuou meu nome Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Tô achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece Tu não me merece, mais um jogo que eu Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Então se prepara que hoje a noite eu vou pro horror e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar 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 Quem é depois que tá na Bete, tem que ser na Green Card, viu? Sua casa de Beto Online Naquele jeitão, meu Marcelo Valpibó, se apaixona condenado Eduardo, Eduardo, Eduardo E tu tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece, mais um jogo que eu Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Então se prepara que hoje a noite eu vou pro horror e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Então se prepara que hoje a noite eu vou pro horror e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Daquele jeitão Oh, passando em Pô, Pô, Pô Meu parceiro Cláudio Burgeriz, o melhor de Campina Grande PM Lava Jato Meu parceiro Bruno Tamo junto e misturado O Giro Carvalho Isso é bondido, o Gato Preto Oh Passando em Pô, Pô Eita, amoresta Calma aí, Marimoto, calma aí, Marimoto E onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder E esconde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você E quando lembrar da gente Tô com a pirana roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o gato é quem te deixa louca E quando lembrar da gente Tô com a pirana roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o pepe é quem te deixa louca Sucesso do meu parceiro João Gomes Tamo junto, viu? Alô, Jalvore, quem é? Esse é nóis Naquele jeitão Tem W Barber Shop E onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim E sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você E quando lembrar da gente Tô com a pirana roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o pepe é quem te deixa louca E quando lembrar da gente Tô com a pirana roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o gato é quem te deixa louca Daquele jeito, papai Alô, Acevo News DP do Paredão Bora meu parceiro GF em C10 E aqui em C10 tamo junto Reg, D7, C10 Reg, C10 Ode, C10 E GF, Rio, Diga, Vé Ave Maria Ô, Pepe, vem cá Como é aquela música lá? Como é aquela música lá? Como é aquela música lá? Para da paparana Fala da paparana Falando de amor Falando de amor Isso é bondinho do Gato Pedro Calma aí, Marquimoto Calma aí, Marquimoto Vem assim, ó Vem assim, ó Vem assim, ó Ó E ser feliz pra mim não custa caro E se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem E eu arrumei a mala Mais de uma semana Pra deixar você aceitar Pra eu fugir Mudei meu status Já tô namorando Basta só você aceitar Pra te assumir pro Brasil Olha porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Olha porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Som e baixo CG Juninho, adesivade Jego, fã, musculpa Naquele jeito não E ser feliz pra mim não custa caro E se você tá do lado E se também Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem E eu arrumei a mala Mais de uma semana Mas deixei você aceitar Pra eu fugir Mudei meu status Já tô namorando Basta só você aceitar Pra te assumir pro Brasil Mudei meu status Olha porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Olha porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês É o Bruno Pancada que hoje ia acabar contigo É Jordão Guimarães que hoje ia acabar Busca pelo dela, linda na jota dela Só que até ficar vermelha Ei, isso é bondinho do Gato Preto Mas a festinha tá gerando É hoje que eu pego ela Tá ligado que a santinha não vai lhe virar Mas ela quer enganar quem Se fazendo de difícil É o Bruno Pancada que hoje ia acabar contigo É Jordão Guimarães que hoje ia acabar Busca pelo dela, linda na jota dela Só que até ficar vermelha Ei, já sabe, isso é bondinho do Gato Preto Ei, tu quer o que? Ei, tu quer o que? Quer dançar, quer beijar, quer curtir, quer fuder Tô no Mandela de copo na mão e na hora chegou seu amigo a Cavalona Toma, toma, toma E pra não ver, pega dessa Cavalona Toma, toma, toma E pra não ver, pega dessa Cavalona Ei, peraí que minha boca tá cheia de curto Tô no Mandela Ei, peraí, enrolou Fala, 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 fala Fala o mosquito que entrou aqui na gaga E pra não ver, pega dessa Cavalona Cagalona foi foda E pra não ver, pega dessa Cavalona Toma, 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 toma Bota a serena, é tão... Toma, calma, fica doidinho Ai, alô Alô, Carreta é volúcio Pra rede do Paulista Tamo junto misturado Alô, Carreta é Ries Meu parceiro Rafael Oh Ei, tu quer o que? Ei, tu quer o que? Quer dançar, quer beijar, quer curtir, quer fuder Ei, tu quer o que? Ei, tu quer o que? Quer dançar, quer beijar, quer curtir Oh Tô no Mandela de copo na mão e na hora chegou seu amigo a Cavalona Toma, toma, toma E pra não ver, pega dessa Cavalona Toma, toma, toma E pra não ver, pega dessa Cavalona Toma, toma, toma Toma, toma, toma Não tô mirando, quando eu pega Seu filho manda É um presente É uma lula Vai Toma, toma, toma E peraí, peraí, peraí Não posso por aqui não Vai cair aqui o microfone Ei, ei, peraí Jesus Toma, toma, toma Toma, toma, toma São os carros bagunceiros, viu? Alô, caminhão, ostentação Tamo junto misturado, viu? Taqueiro, rei Isso é bonito O gato preto Alô, Wellington Jr Tamo junto misturado Lc, derrubações Vai, eu me instalei Com o copo red de sucre, viu?